Tribunal Distrital Dili absolve caso ex-coordenador-geral CPD-RDTL, Rúnia Membro Sira. Ia segunda loranrua nulo resintolu, fulano setembro, ne, Tribunal Distrital Dili decide absolve caso ex-coordenador-geral CPD-RDTL, António Aitahan Mata, Rúnia Membro Hamutuknainsanulo resintu, neve Ministério Público acusa o crime tolu. O Ministério Público acusa argüido sira o crime Sira Hanessan alteração ao Estado de Direito, artigo Atos Rua Rua, crime Associação Criminosa, artigo Atos Ida Walu Nulo Resint Walu, o crime Abuso Sinais K Uniforme, artigo Atos Ida Sianulo Resint Hat, neve Previsto e a Código Penal Timor-Leste. Mais behou decisão tribunal ne, abrogado privado Celestino Guterres Ateten, objeto causa sira Hanessan sede, inclui sação sira selo, neve Polícia Sira Prende, lhe o si busca no revista tem que entrega fila faleba argüido sira, tur artigo Atos Ida Walu Nulo Resint Walu, Código Processo Penal Timor-Leste Nian. O desjulgamento do processo Ida Nemos, lá hoje, tem o endereço, basicamente na rua. E hoje, dia 23 de setembro de 2019, o tribunal forçou a decisão de acordar um final para a argüido sira, reuniu a organização Sipederteli, sira absolvido. O tribunal forçou a liberdade total. O tribunal forçou a acusação sira, o ministério público, o autor da justiça acusou a sira. Quando a sira livre, o objeto de causa sira, o polícia prende, a necessidade não acede, a sira não é valida, não é de selo que é baucado com o tabarco, inclui sação sira selo que não é, mas se buscamos nas revistas, a polícia sira prende, tem que entregar a fila falha para a sira. Também o Código Penal, Código Processo Penal, artigo 133, ele vai prevê-lo, quando ele vai atribuir a sala, sira ia direto a terjeta na fila falha, sira não é objeto de causa, sira não é, mas se parte a polícia prende. Então, a decisão não é, o indecreto não é, a decisão coletivo no Tribunal de Estrela de Línea, mais também o Tribunal de Estrela de Línea, o Tribunal de Estrela de Línea, vai vir a maxidade de devolver a sira fatiga, sira a sira selo, o Tribunal de Estrela de Línea, e o todo o beleteu todo para sira-se, sira a fofila, mas quando a gente se absorve, sira a sira, sira a sira, tem que se fazer, e também lheimos até o lado. No nome do advogado privado, Manuel Tilman, até tem, se colheu o nosso cliente, sira a tubucadala, para o nosso cliente, sira, lheus-meios cooperativas, que contribui para o desenvolvimento na Sá União. O Tribunal de Estrela de Línea, para cooperativas, né? Belelao, mais robo, vitalidade, sustentabilidade para a nação nerdone e para a jovem sira. Livre o jovem sira e o timor, né? Vê que a tudo dunho, rossi e midone. Contribuição, macaz, barra, idane, macaz, paz, estabilidade. Mas que boato, oi, oi, e tá tindo na rua, lá, e é o tribunal, né? Oi, 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 mas be, oi, lá, e tá, e a paz. Né, dunho, CPD contribui, ba, paz, estabilidade, e liuliu, jovem sira, e a timor, né? Lá, lá, então. Alô, insama, kata, bukada, alanida, atu, oi, insama, kata, investe, e a boa tida, binaran, agricultura, e a bambairoa, a nessan, sira, manatuto, rossi, sira, bê, sira, bê, atauro, ne, vani, e se, bele, envolvemos, os sira, oi, kusinabani, Então, o aeroporto é que a gente tem que fazer isso. Há uma vez que a gente vai contribuir para a saúde. E o Coordenador Zeral CPD-RDT-Eli, António Aitahang Mata-Kateteng, se recebe a atividade sustentável para o Instituto de Moris Diag. A atividade sustentável para o Instituto de Moris Diag é a sala. Não é restaurante, a sala. A sala é a gente que faz a gente, a sala é a contratação. E isso se resolve desenvolver o povo com a economia a área de rua. E a produção de agricultura lá na fatia, a fatia. A EMEI impede a rua, minas dunhas, para a rua, para a economia e a timor. O Instituto de Moris Diag é a sala. Para a saúde, 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 para a saúde. Obrigado. E a fulano fevereiro, Tinan Rihunduasano Restinghat, Ministério Público, acusa, arguido, se ela desconfia, envolve grupos CPD-RDT-Eli, usa farda, nebestado, bando, inclui forma, grupo ilegal, balum, onde cria instabilidade e arrailaram, onde contra Estado. Julgamento final, né? Preside o seu juiz coletivo, juiz José Maria, juiza Maria Solana, no Francisca Cabral. Ministério Público representa o seu procurador Jacinto Babo, no arguido se derretam a assistência legal o seu defensor público João Carvalho, advogado privado Rui António Mendonça, Manuel Tilman, no Celestino Guterres. Minha terceira, Dilma Suzete, Siemen.